E ainda falando de saúde, estamos na campanha Novembro Azul com o objetivo de conscientizar os homens sobre o câncer de próstata. De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, a cada 38 minutos um homem morre vítima da doença. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora por Skype com o Mário Baravesco, médico urologista. Mário, doutor Mário, muito obrigada por atender o Bande Cidade neste feriado, atende a gente ao vivo pela internet. Doutor, parece que para os homens o fato só de ir ao médico já é um tabu, principalmente no assunto câncer de próstata. Mas existem muitos exames que não são invasivos, né? E também a gente tem que romper esse preconceito em nome da saúde, não é mesmo? Exato. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Justamente esse mês de novembro, que a gente está iniciando hoje, é uma campanha extremamente importante para o homem se conscientizar em cuidar da sua saúde. O câncer de próstata é o câncer mais frequente entre os homens, excetuando-se aí os tumores de pele. E não só o tumor de próstata, mas também cuidar de uma maneira geral, de uma maneira global da sua saúde. Felizmente, hoje a gente vem ganhando, graças a esses programas de conscientização, essas campanhas, uma qualidade muito melhor na assistência a esses pacientes. Mas ainda assim é importante que todos saibam, que todos se preocupem. As mulheres, crianças, adolescentes, enfim, que tem alguém em casa a partir dos 40 anos, conscientize para que procure o urologista, para que faça seus exames, para que receba orientações. Nem sempre só exames, mas também orientações são importantes nesse momento. Doutor, então você já deu uma dica, a partir dos 40 anos, e esse check-up tem que ser anual, tendo sintomas ou não? O senhor pode detalhar para quem está em casa, por favor? Na realidade, a gente pede que a partir dos 40 anos, já vá até o urologista, né? Nem sempre os exames de rotina de próstata são iniciados aos 40 anos, vai depender da história familiar, vai depender da história genética desse paciente, da história de onde ele provém, a sua raça, o fator de risco que ele vem a ter. Então, a depender desses fatores, ele vai começar um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, a rotina para câncer de próstata. Então, a gente orienta sempre após os 40 anos, vá até seu urologista, converse, identifique esses fatores, saiba, leve a informação para aqueles que estão próximos a você, né? Então, a partir dos 40 anos, isso é de fundamental importância para todos os homens. Doutor Mário Baravesco, muito obrigada por falar com a gente ao vivo. O urologista fazendo um alerta nesse mês, novembro azul, de prevenção ao câncer de próstata. Uma boa tarde para o senhor e um ótimo feriado. Boa tarde, Débora, boa tarde a todos. Obrigado.